No vídeo que viralizou nas redes sociais, a mulher diz que é médica e debocha da profissão do motorista de aplicativo. Tá num empreguinho bosta desse? Pois é. Um empreguinho de merda desse? Eu sou médica. Tô gravando a cara da cidadã. O motorista reage e diz que não tem culpa dos problemas pessoais da passageira. Eu não tenho culpa dos problemas que você tem lá fora, que você entrou já com mau humor dentro do carro, não tem culpa não. Perceba que a discussão continua. Em um outro momento, o motorista diz que a mulher poderia descer do carro, mas ela se nega porque diz já ter pago a viagem. Se ela quiser descer do carro? Não, eu não. Eu paguei. Eu paguei. Tá paga minha colita. Eu não vou descer do carro. Isso vai me levar lá na porta. A discussão teria começado depois que o motorista se negou a fazer uma rota sugerida pela mulher. Ele iria seguir a rota determinada pelo aplicativo. A mulher queria que ele fizesse uma outra rota. Depois disso, as ofensas teriam começado. Ela ficou alterada pelo fato do GPS estar dando problema e eu continuei na rotatória. E ela falou, rapaz, é por ali, é por ali. E falando alto comigo dentro do carro, eu falei, não moço, eu vou por ali. E o filho dela desceu do carro, porque a primeira parada era dele. O filho dela desceu do carro e falou, mãe, mas por que a senhora está falando isso com o menino, dessa forma com o menino? E a mãe dela falou, não, meu filho, desce do carro. E continuou comigo em viagem. Como a mulher se negou a descer do carro, o Guilherme seguiu com a viagem. Mas foi após o fim da corrida que a situação piorou. Depois que ela desceu do carro, ela bateu a porta do carro e chamou o pessoal que estava todo mundo perto. Falando, está me agredindo aqui, está me agredindo. Falando para todo mundo que eu estava agredindo ela. Desci do carro, mostrei o vídeo para todo mundo. E o pessoal falou, realmente, vocês têm que tomar muito cuidado com certas pessoas que vocês carregam. A mulher chegou a registrar um boletim de ocorrência segundo o motorista de aplicativo. Nós não conseguimos contato com ela. Guilherme disse que também pretende registrar um boletim de ocorrências. Não era minha intenção, mas para ela não fazer isso com meus próximos, eu vou fazer isso.